World Sound Uau, sertanejo Beijo em meu cinto Elas não param de dançar quando escutam o meu som Então pide pro DJ soltar o ponto com o tamborzão As mulheres ficam loucas, dançam e não querem parar Quando o Coringa manda, fica, fica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve tambor, ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola gostosa e quica no calcanhar Ela quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor, ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola gostosa e fica no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer dançar Quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar, ao som do poringa Elas não param de dançar, elas não param de dançar Elas não param de dançar Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar Ela quer dançar